Muito boa tarde, vamos chegando para a transmissão de mais um jogo aqui do Crec Costa Rica Esporte Clube É a última rodada da primeira fase, tivemos uns problemas técnicos por aqui que estamos ajustando Então no decorrer agora da partida, porque já vai dar início, a gente vai passar para vocês as escalações O trio de arbitragem e todo mundo que está presente para esse grande espetáculo da décima rodada do Campeonato Estadual Hoje estamos na cidade de Coxim, no estádio André Borges, aonde teremos Coxim e Costa Rica O Coxim com seu uniforme vermelho, listras brancas, short e meiões vermelhos O Costa Rica com seu uniforme tradicional branco, com detalhes em azul Essa é a equipe do Costa Rica Esporte Clube, do lado direito da câmera do grande cinegrafista Fábio Burtico Pulgarcia Nos comandos técnicos Rogério Paz Barbosa e eu, Ramirão, nas transmissões, na narração da CrecTV Torcemos juntos com você, levamos o Crec aonde o Crec estiver Tá certo? Vamos começar o jogo aqui O trio de arbitragem vai ajustando os últimos detalhes Algumas coisas que eles estão verificando para que estejam tudo dentro das normas do campeonato E vai dar o início à partida, tá certo? Já já vou passar para vocês as escalações das duas equipes O Costa Rica, já já vou passar a numeração Tá vendo? Com o Rodolfo, com o Quintanilha Também com o Kaique e o João Teixeira Com o Gabriel na esquerda Os volantes Edson E Marinho na armação Jean Numa ponta David Na outra ponta Bruninho No centroavante A posição do nove Marcos Vinícius Vai começar o jogo Augusto Borges Ortega Vai dar um minuto de silêncio Em respeito às vítimas do Covid-19 E também Da morte do Rei Pelé Amiro, só pedir desculpa pessoal A gente ficou à mercê aí da internet Que estava aqui no estádio E a empresa responsável chegou em cima da hora E chegou aqui para dizer que rompeu um cabo E que eles não poderiam atender Ou seja Não ajudou em nada Vamos para o jogo então Costa Rica Deu a solta da bola Já jogado os 11 segundos do primeiro tempo Solta a bola A equipe do Costa Rica Já vai trabalhando O jogador que é Marinho Marinho com ela Marinho vem descendo a bola Para o lado esquerdo Gabriel toca pela primeira vez Na bola pela equipe do Costa Rica Já ajeita com o Marinho Com a oito Marinho Ele trabalha atrás com o Edson Edson domina ela Ele vem com a cinco Já já vou passar toda a escalação Com a numeração Edson levanta a bola Buscando o jogador Que é Gabriel Gabriel rola mais atrás Marinho com ela Movimenta a equipe do Costa Rica Bola na área Olha lá quem chega Bruninho A bola chega no Marcos Vinícius Rasga a zaga da equipe do Cochim Quase Quase o Costa Rica Chega com 45 segundos Do primeiro tempo A bola vai voltar Para o goleiro Dida E aí o goleiro Mandou para o escanteio já Oh Cochim Bom mesmo é Cochim Vou passar a escalação Para vocês então Da equipe do Cochim A equipe do Cochim Que vem a campo Vamos para o escanteio primeiro Vamos para o escanteio Primeira equipe Do Costa Rica Vem Jean Vai levantar a bola na área Olha os grandalhões Cadê você João Teixeira Cadê você Marcos Vinícius Bola bate por ali Tenta dominar Ainda Edson A bola sai em tiro de meta Ramiro escalação do Cochim Jogando com o camisa Número 1 José Virgínio 22 Joseph 3 Davi Aí o Dida né 22 Joseph 3 Davi 4 Pedro 5 Jean 7 Eliakim Lima Número 11 Luiz 9 Brian 10 Zambrano 6 Elber E 14 Ayrton Rogério O Zambrano Colombiano E Eliakim Bom jogador também São jogadores de destaque Dessa equipe Junto com Ayrton Da equipe do Cochim Já a equipe do Costa Rica Vem como a campo Rogério Só pegar aqui rapidinho Para a gente Trazer completinho O telefone aqui Começando a tocar Nós precisamos aqui Até agradecer Enormemente O irmão do Rodolfo Chocolate Nosso amigo Chocolate Que extremamente Educado aqui Nos recebeu muito bem Muito parceiro Se não fosse por ele Gente Não ia ter Transmissão hoje Transmissão Porque Tudo que foi solicitado A internet Que era para ser Dos amigos Não chegou Então Não funcionou Então a gente Traz aí para vocês A escalação Do Costa Rica Que vem com 1 Rodolfo 2 Quintanilha 3 Kaique 3 13 João Teixeira 5 Gabriel O número Só confirma para mim Os números O Ramiro O 1 É o Rodolfo 2 Quintanilha 3 Kaique 13 João Teixeira 6 Gabriel 5 Edson 8 Marinho 10 Jean 7 David 11 Bruninho E 9 Marcos Vinícius Técnico É o Finazi Finazi Rogério Olha lá o que vai chegando Perigoso O David também está a dominar a bola Melhor para a equipe Do coxinho A bola sai É tiro de meta Vou ficar com a lixinha Só com a do coxinho Lá do Costa Rica A gente conhece A arbitragem por conta de Augusto Borges Ortega Assistido por Diego Ruberdo Pelo Lavarda Também Fazem o tiro de arbitragem Bola levantada para frente Dida Escola Gabriel A bola sobra Gabriel recupera a bola Mais uma vez Chega o capitão do coxinho Que é o número 5 Que é o Jean O Jean O Jean tenta levar Recebe a falta Do David David Lucena Que vai estreando Com a camiseta do Costa Rica Lembrando então Que Luizão Macaé E Eliseu Machucados Suspenso Fabinho E também o jogador João Vitor João Vitor Está no banco Está no banco de reservas Sai jogando Rodolfo Rodolfo para Marinho Marinho vem buscar aqui O jogador que é João Teixeira João Teixeira para Marinho Faz uma linha de 3 A equipe do Costa Rica Bola buscando o Quintanilha Michael Quintanilha Bela jogada Driblou o jogador do coxinho Deixou para trás Rolou a bola Olha o Costa Rica Vai chegando A bola passa um pouco alta demais Nem buscou Marcos Vinicius Nem buscou David Veio sair aqui em lateral Para o jogador Que é o 22 Que é o Joseph Lateral para a equipe do coxinho Vem Joseph Pelo lado direito Já cobrado Busca o Zambrano A bola bate por ali No jogador Que é Gabriel Sai é lateral Para a equipe do coxinho CREC TV Torcemos juntos com você Você está na televisão oficial do CREC Sim Torcemos para o CREC mais lindo do mundo Lembrando que o CREC com empate Você garante na primeira colocação geral Chega a 20 pontos O empate que também é bom para o coxinho Que garante o coxinho Nas quartas de final Para enfrentar o Dourados Está certo? O coxinho Para não depender de resultados Precisa de pelo menos um empate Chega a fazer na falta agora O jogador número 11 Que é o Luiz Falta marcada ali pelo Ortega Mas o Costa Rica sabe Rogério Que uma vitória Permite que depois lá no mata-mata O Costa Rica empate Pelo menos uma vez Lembrando que a pontuação Continua sendo somada No mata-mata Vem o Jean Jean Procura o David Luciano O David Luciano tenta acelerar por ali Recupera a bola O jogador que é Marinho Jean passa por um Passa pelo segundo Toca no David Cercado por dois Ele sai buscando a bola Falta marcada para a equipe do coxinho Autorizada a entrada da maca O jogador Que parece que é o Davi Está estirado no chão Confirma se é o Davi ou se é o Pedro Sete minutos Jogados Zero a zero Rogério O que você viu até agora Rogério Enquanto o jogo tranquilo Ramiro E o Costa Rica Vindo para cima do coxinho Um pouco mais de facilidade Pelo menos Nesses primeiros minutos Vem mostrando que quer vir com a vitória E o coxinho precisa Para ter um pouco mais de garantia Da vitória também Vai que O comercial acaba ganhando lá do operário E eu particularmente acho que tem uma possibilidade Sempre tem Lógico Sempre tem Mas eu acho que o operário hoje vai colocar O comercial hoje vai colocar Seus últimos suspiros Pênalti Rogério Pênalti mal Zambrando derrubado na área Pelo menos é o que fala a arbitragem Pelo jogador número seis Que é Gabriel Pênalti contra a meta do Costa Rica Rogério Ramiro vamos rever aí já pela segunda vez A chegada dividida Uma trombada Possibilidade de ter sido pênalti sim Só não consegui verificar Quem acabou fazendo Ramiro O coxinho que parece está com jogador a menos Rogério Quem fez Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Seis Camisa seis do crack Rogério Parece que o coxinho Está com dois jogadores a menos Rogério Quem que é o seis do crack O seis do crack é o Gabriel Que é o que chegou agora Lateral esquerdo Realmente o coxinho estava com dois a menos Viu Rogério Em campo O nove estava aqui regularizando a documentação Aqui o nove que é o O Brian E o quatro que é o Pedro Tinha sido atendido Teve que sair né Com dois a menos ali O Costa Rica faz o pênalti Vai para a cobrança A equipe do coxinho O número seis da cobrança Partiu Bateu Gol Gol de Elber Para a equipe do coxinho Rogério Bateu bem o Elber Deslocou o goleiro Rodolfo E faz seu primeiro gol Aí o coxinho Costa Rica estava levemente melhor Mas Dá bobeira Dá bobeira E começa perdendo a partida A equipe do Costa Rica Então toma esse gol Ficou bom Toma esse gol aí do Elber Que bateu muito bem Bateu no ângulo Do lado direito do goleiro Rodolfo Sem chances para o Rodolfo Um a zero para a equipe do coxinho Ah Vocês não gritam gol Do coxinho Não 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 A gente torce para o creque Só para avisar Gabriel chegou muito afobado Marcou errado E acabou fazendo pênalti Bobeira Mas ainda é no começo do tempo Tem muito jogo ainda pela frente Dá tempo do Costa Rica Se recuperar Gol aos nove minutos Do primeiro tempo O coxinho abre o marcador Aqui na cidade de coxinho André Borges Gabriel Que jogou ano passado Na Viraiense Esteve no Afogados Esteve no Goiânia No Independiente de Limeira Acaba da infelicidade Do pênalti aí Camarando o Alisson Esteve no creque O Marcos Vinicius Também já O Marcos Vinicius Chega rasgando por lá A bola só para o Bruninho Bruninho bateu Ela explode na zaga No jogador número 4 Que é Davi Saiu em escanteio Para a equipe do Costa Rica Rogério Eu tenho convicção Que o Costa Rica Vira este jogo Foi uma infelicidade Este lance O Costa Rica tem mais time Rogério A bobeira Da chegada Uma bola que estava Para pegar Com tranquilidade Para fazer a disputa E afastar Mas o time do Costa Rica Vai continuando para frente Daqui a pouco Sai o gol Já estavam pressionando E vão continuar daqui a pouco Olha lá o Marcos Vinicius Sai da defesa Dida O Jean cobrou Marcos Vinicius Sozinho Ele cabeceia A bola vem sem força Para a defesa do Dida Que salva a equipe do Cochin Já recupera a bola A equipe do Costa Rica Vem rasgando Pedro A bola vem aqui perto Tira de qualquer jeito A bola para o mato Que o jogo é de campeonato O Cochin vai se classificando Vai chegando a 8 pontos A equipe do Cochin Vai ficando ainda Na quarta colocação Que já tem nesse grupo O Costa Rica Com 19 Resultado que ainda Mesmo que Lembrando Que o Aquidão Anense Não joga na rodada Nem a Serque Sempre um time Folga na rodada No grupo A É a Serque No grupo B É o Aquidão Anense E lá tem Dourados E Galo Carapó O Galo Carapó Já foi O cooperado de Carapó Foi rebaixado E tem o Comerário Lá acontecendo em Campo Grande Com o mando do Operário O Comercial Podendo ser rebaixado Pela primeira vez E precisa que o Costa Rica Faça dois gols E precisa eles Fazer um gol lá Bruninho A bola bate no árbitro Agora o Juizão vai marcar Ali vamos ver que ele vai marcar O cara vai marcar A bola bateu nele Vai devolver a bola Para o Costa Rica A internet Dá claro aqui também Nada Agradecer o Chocolat Que cedeu o telefone dele Porque se não Nossos telefones aqui Estão bichados Agora ele vai pedir Para o Bruninho Devolver a bola Bora era do Costa Rica Rogério E agora eu não entendi O que ele quis fazer ali Meu Deus Gosta de se aparecer Vamos apitar Vamos apitar Para começar Ele não é nem obrigado A tocar a bola para trás Mas Ele pede para trocar para trás Mas o marcador Não dá espaço Não dá espaço Para trocar para trás também Vem João Teixeira A bola é do Costa Rica Tudo isso porque a bola Bateu nele Porque ele estava mal posicionado É brincadeira Gabriel O Costa Rica não pode ficar nervoso Principalmente tomar cartão besta Porque o Costa Rica Já está classificado Provavelmente para pegar O Aquidavanense Só não pega o Aquidavanense Se o Novo der uma goleada De mais de 10 gols Da equipe do Iviema Ou se o Iviema Meteu 8 No Aquidavanense No Novo Vem Gabriel A bola vai sair Arbitragem marca Tiro de meta Então provavelmente O duelo é com o Aquidavanense O Costa Rica tem que manter A cabeça no lugar Jogar futebol Vamos Costa Rica Eu empurro a cobra por aqui Você está na CrecTV Vamos torcendo Junto com o Crec querido Mandando um abraço Mandando um abraço Para o meu irmão Marco Júnior Também para o meu pai Marcos Pergentilho Para a minha mãe Yara Para o meu sobrinho Marcos Henrique Para a Isadora Para a minha cunhada Michele E para o meu vô Jandir Acompanhando lá em Costa Rica Ele que é lá de São Gabriel Acompanhando o Crec Mais lindo do mundo O número 6 Que fez o gol Apesar de usar a camisa Meia dúzia Parece que joga mais Por meio do jogo O jogador Que é o Luiz Luiz não Elber Rodolfo João Teixeira Continua com o 9 Não Agora são completos 4 7 Está completo Eles começaram com o jogador a menos Que era o jogador 9 Que era o Brian Daí na hora que o Brian regularizou Não tinha apresentado documentação Regularizou Autorizou Eles começaram com o a menos E aí o Pedro Estava machucado Sendo atendido ali Então com 2 a menos Na hora do pênalti Agora a bola Tentando buscar o Marcos Vinicius Então Costa aí com 2 a menos Acabou marcando o pênalti ali Rogério Você gosta de estar com 2 a menos Não está dando muita sorte Para o Crec Melhor nem expulsar Não Já é completo Vai para cima Vem Marinho A bola vai explodir Lá para o lado direito Vai sobrar para o Bruninho O Bruninho vem com a camisa 11 Vai levantar a bola Marcos Vinicius na área Chega rasgando Dali o número 15 O número 15? Rogério Que nem está na lista Aqui do titular É o David Essa lista da escalação Pode estar tudo furada Porque eles tiveram Um monte de problema De documentação Nem entraram Agora vem Gabriel de novo Busca o Jean Jean domina ela Sofre a falta Do jogador número 11 Que é o jogador Luiz Falta marcada Para a equipe do Costa Rica Já cobrada Marinho Marinho rolou lá para o lado direito Para Quintanilha Quintanilha domina ela Vai levantar a bola Vai levar a bola para o Bruninho Bruninho Para, olha Começa de novo Com o João Teixeira O Edson já deu o sinal Aqui para o lado esquerdo Ele vai buscar o Gabriel Gabriel dá o passo para frente Buscando o David Vem a marcação do Cochin É lateral para a equipe do Costa Rica Eu achei falta ali Mas Já cobrou o Gabriel Para o João Teixeira O Edson vem buscar a bola Aí o Costa Rica vai sentindo um pouco Desentrosamento né Rogério São jogadores que chegaram essa semana Daí dá um pouco de diferença É assim mesmo Agora a bela jogada para o Costa Rica Vem o Jean A bola vai saindo Em tiro de meta Quando marcamos 17 minutos Do primeiro tempo De por enquanto Cochin 1 Costa Rica 0 Mandar um abraço Para o pessoal da Speednet Lá em Costa Rica 3, 2, 4, 7, 16, 17 Quando a gente está lá Transmitindo na internet Não dá problema né É A gente chega fora Tem essas dores na cabeça Coisa que eu falo Tem um ditado popular Quem tem amigo Não precisa de inimigo né Né Essa interna Boa demais Ainda mais amigo Que mexe com a internet Ô Brasilzão Vamos que vamos Crec O Costa Rica Vem com o Marinho A equipe do Cochin Bem postadinha Sabe o que veio buscar aqui Veio buscar um resultado Que mantenha o Cochin Na primeira divisão Que mantenha o Cochin Na disputa do título Que mantenha o Cochin Para enfrentar o Dourados Já dá o tapa do lado de lá O Dourados já está classificado Em primeiro lá Joga agora Pode chegar a 19 Pode empatar com o Crec Quitanilha Marcado pelo lateral Que é o Elber Sobra para a Quitanilha O Quitanilha começa tudo De novo com o Kaique Kaique vai rolar a bola Para João Teixeira João Teixeira Olha Vai tentar achar o espaço Enfia a bola para Marinho Marinho Domina ela Vai girar o jogo Vai procurar o Marcos Inícios A bola veio alto Já estava marcado o impedimento Está chegando né Ramiro O Costa Rica Ele consegue manter a bola Na maioria do tempo No campo de defesa Muito melhor que o Cochin Só que o Cochin Chegou Fez no pênalti Foi efetivo Fez Ganhou um pênalti Que foi bem bobo Como a gente havia dito Até no grupo da torcida Estão reclamando aqui Que foi Pênalti bem juvenil Mas o gol Está se madurando Já já vai sair sim Com certeza disso E o Costa Rica empata E vai com mais tranquilidade Pelo menos no segundo tempo E agora o Dido enrola lá Machucou Sozinho Lá em Costa Rica Rogério Foi o tal de Meu Jesus amado De cai pra cá Cai pra lá Aí tomaram um gol No último minuto Ficaram bravos né Fizeram uma cera Danada Agora que começa Já no primeiro tempo Já com 19 Já começou o goleiro Dido Professor Finaz Vai orientando por ali Conversou ali com o David Conversou com o Jean 20 minutos Do primeiro tempo O Cochin vai vencer Na equipe do Costa Rica Vai cair no último invicto Só o Costa Rica Não perdeu no estadual É a décima rodada O oitavo jogo do Crec O Crec tem seis vitórias E um empate O que leva ele A 19 pontos na competição Não vai ser hoje Não vai ser hoje Que o Crec cai Vamos pra cima deles Crec Vamos pra cima deles Um a zero O Cochin Chega brigando A equipe do Costa Rica Vai cercar por ali O Quintanilha A bola vai sair No escanteio Para a equipe do Cochin Crec TV Torcemos juntos Juntos com você Não foi nada Vem de novo Bate e rebate A bola vai sobrando Para o Brian O Brian levanta ela de novo Veio Eliakim A bola bate no Quintanilha Está com os dois braços Para trás Reclama demais A equipe do Cochin Não foi nada É escanteio Para a equipe Pantaneira 21 jogados O primeiro pênalti Que eu vejo Que o cara está Com os braços Para trás Vai mais uma vez Levantar a bola Para a área Na área Tem os grandalhões Ali O 22 Que é o Joseph Também tem o 15 Que é o David Até o Davi Está o Pedro Está o Brian Por lá O Zambrano Por ali também Vai levantar a bola A equipe do Cochin O Costa Rica Todo fechado Quem é que sobe por ali Tira a bola De qualquer jeito A bola sobe Para o David Agora vai Era cartão Parou a jogada De contra-ataque O cartão O cartão amarelo É brincadeira É que eu falo do MS É árbitro CBF Cartãozinho ali Para mim Ficou barato demais A falta do cartão Começa de novo Marinho Marinho Com o Quintanilha Quintanilha Vai tentando levar A bola do Costa Rica Para o ataque No comando ofensivo Bola levantada Buscando o jogador Que é David O David domina ela Briga com ela O Joseph O Joseph Fica com a bola Aperta a marcação O Jean Luiz para o Joseph Vai subir o David O David chega rasgando Por ali a bola Sai em tiro de meta O Bandeirinha O Bandeirinha está marcando Impedimento Não sei o que lá A bola do goleiro Dida Vai dar aquela vela boa Enrolada Vai levantar a bola Aqui para o pagode Do Costa Rica Bola levantada Por ali Dida já bateu Vem brigar por ela O jogador que é zambrando A bola vai sobrando Por ali O Kaique briga Não corta Agora Fula O número 7 Que é o Eliakim Eles vão pedir o décimo pênalti Não foi nada Sai jogando o Quintanilha O Costa Rica tem que acelerar Não pode dar esse pique para lá Tem que ir para cima Vamos embora Vamos embora Costa Rica Marinho Para a Quintanilha Quintanilha Para o Marinho de novo Reclama de mão O time do Cochin reclama muito Tem que jogar a bola Vamos embora Para o jogo Lateral para o Costa Rica Já cobrado Kaique Para o Edson O time do Costa Rica Muito acuado Tem 4 atrás Vamos para cima Gabriel Jean vem buscar Já passou pelo primeiro Passou pelo segundo Jean Ele briga por ela A bola sobra com o Luiz Que sai jogando com o Josef Josef rifa a bola A bola vem sobrar aqui Com o jogador que é Kaique Kaique para Edson Edson ajeita para o Bruninho Bruninho dá o tapa Para o Marinho Marinho para a Quintanilha Acelera, Quintanilha Vamos embora Ele é rápido Ele é forte Vai levantando a bola Vai olhar Vai levantar a bola na área A bola veio rasteira Briga o Jean Vai chegar ali Por ali o Di Faz a defesa Essa bola eu achei Que vinha pelo alto Ela acabou vindo por baixo O Jean tentou brigar por ela Melhor para o goleiro Dida que faz a defesa Jogados 23 e 50 Aqui no primeiro tempo O Coxinho vai vencendo O placar é 1 a 0 Já vamos passar os placares Nos outros jogos Hoje Rogério Não vou passar raiva Com o São Paulo Porque já está eliminado Não joga mais Só daqui um mês Santista também Está todo mundo feliz Agora Que a única época Que o São Paulo Com o Corinthians Santos tem Tem paz É essa O jogador do Coxinho Já é estirado Eles vão começar a cera Lá no primeiro tempo Se empatando Ele fazia a cera Imagina ganhando Não é Rogério Pois é Estou até visualizando Já isso aí O resto do jogo Se ele fizer isso O jogo fica chato Aí é brabo demais No finalzinho Converso aqui O quarto árbitro Olha lá Sai lateral Para o Costa Rica Está bastante quente Aqui em Coxinho Mas passa um ventinho Vocês vão escutando Não é minha respiração No microfone Não É um ventinho Que vai passando E fazendo No microfone Gabriel Para Jean Jean vem saindo bastante Para buscar essa bola João Teixeira Vai buscar o jogador Que é Kaique Kaique rola Para o Jean Para o Jean Jean pediu Para acelerar o jogo Ele dá o tapa Para frente Passa pelo primeiro Marcador Pelo segundo Ajeitou para o Marcos Inícios Ele sozinho na área Girou Bateu Olha o Jean Olha a batida Do Costa Rica Travada Escanteio A bola ainda bate No próprio jogador Do Costa Rica Ele dá tiro de meta Rogério Chegou perigosamente A equipe do Costa Rica Consegue chegar agora Vai Tentando Está funcionando Aqui entra só as vezes Não quer ficar de pé E aí vai aos pouquinhos Vai chegando Do Costa Rica E vai tentando Daqui a pouco A gente vai chegar Nesse gol Vou ficando ansioso Por aqui Porque o placar é ruim Falei Não quero ficar mais sentado Não Vou ficar um pouco de pé Aqui A câmera as vezes Vinha filmando O Ramiro por ali Já recupera a bola Costa Rica Falta marcada Agora parece Que vai amarelar Vamos ver Para quem é o cartão Para o número 6 Agora eu fiquei na dúvida Se o cartão veio Para o 6 Que é o Elber Ou se foi para o 7 Ele é aqui Foi para o 6 Elber Elber tomou o cartão Vem Edson Edson para Bruninho Bruninho para Marinho Marinho para Jean A bola está nervosa Ela bate Ela sobe Gabriel Achou o jogador Que é Edson Edson tentou E feda de bola Ali para o jogador Que era Gabriel A bola sai lateral Vai cobrar o lateral A equipe do Costa Rica Gabriel com a bola Todo mundo na área Vai brigar o Marcos Ziniz Dá a casquinha E agora o Juizão Diz que não foi nada Eu achei até que foi Falta do Crec Vai começar aqui com o João Teixeira Edson Bruninho com ela Vem para o meio Bruninho Bruninho levanta a bola Para o Marcos Ziniz Se ele dá o Cacanhão E se ele dá o Cacanhão Era batido Vai fazer Meu Deus E Rogério Rapaz Ia ser um golaço Do Costa Rica Quando 37 minutos 27 minutos Vai ter a paradinha Para hidratação Viu Rogério Mais de 30 graus Quanto a mais de 30 graus A arbitragem pode parar Para fazer a hidratação E agora eles também Vão dar uma avaliada Se tem Para alguma outra movimentação O Costa Rica Fora a bobeira Que deu ali Do pênalti Teve muito perigo Levado até A sua A sua Área Então agora a gente vai vendo O que vai poder acontecer Em relação A esse tempo Acredito que o Finazzi Agora vai Dar uma conversada Já está até conversando Com os atletas Uma alinhada E aí Para tentar ir com um pouco mais De 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 jogo ofensivo Para cima do Cochin Está balanceado Com o Crec um pouco melhor Jogando Nesse momento Mas Está faltando gol Essa falta de gol Principalmente Levando em conta Que o time Como você disse Acabou de chegar Está se entrosando Porque tem algumas peças novas É até aceitável Mas O jogo não 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 está Tão ruim Não E eu acredito Que está faltando Está melhor Não gerou perigo Exatamente Não gerou perigo E está faltando Simplesmente Esse detalhe De fazer o gol O Crec Está aparecendo Meu amigo Fábio Garcia Ele cerca Mas não fura Igual um aramão liso Meu amigo Garcia Rogério Presente no estádio Aqui do André Borges O prefeito de Cochin O doutor Edilson Magno Advogado Amigo da gente Eu que sou advogado Conheço o doutor Edilson Mas também O nosso querido prefeito De Costa Rica O doutor Cleberson Alves dos Santos O presidente do Crec Também está aqui hoje O André Pires Bairdi Prestigiando esse jogo Rogério Ainda é cedo Rogério Mas mexeria nesse time Está coado a equipe do Cochin Talvez sacar um zagueiro Talvez um lateral Apesar dos pesares Teve o A gente também não pode Crucificar o Gabriel Pelo erro Acontece Foi uma jogada ali Que ele chegou um pouco apavorado Acabou derrubando Na disputa de bola Mas no geral O time está conseguindo chegar Só está precisando encaixar Talvez Algum posicionamento Para conseguir chegar Mais fácil Lá no Na No gol Do Dida E pegar e mandar Para o fundo Mais um detalhe Da finalização Com um pouco mais De De concentração Para pegar e chegar Ao gol E eu acredito Que vai ser daqui a pouco Não vai demorar não Ainda no primeiro tempo A gente faz o primeiro gol Costa Rica vai chegando Cada vez mais perto Do gol Na suplência A gente tem Matheus Gutz Com a 12 Tem Goleiro Tem o 14 Arthur Que é lateral esquerdo 15 Luan é ponta 16 Victor Que é zagueiro 17 O Alisson Que é atacante Tem o 18 Guilherme Que é meio Volante E tem o 20 Alisson Que é Faz a função Do 10 Mandar um abraço Também para todo O pessoal Lá do Hospital das Baterias Lembrando que é Avenida José José Ferreira 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 1008 Telefone 3247 1224 Você que precisa De mecânica Em geral Pneus Parte elétrica Do seu carro Direção hidráulica Câmbio manual E câmbio automático É lá no Hospital das Baterias Entre em contato Faça o seu orçamento Que lá com certeza O serviço É de qualidade Eu vou olhando A equipe Do 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 Coxim Eles jogam Um esquema De 3 2 parece 3 4 3 Dá pra ver Que atrás Tem o Joseph Na direita Tem o 4 Que é o Pedro Tem o 15 Que é o David Aí o Elber Que é o 6 Ele joga aqui no meio Ele não tá jogando Lá na Na esquerda não Vamos tentar entender O Zambrano Lá fez o falso 9 Aqui ele faz hoje A função do 10 Mesmo O Eliakim Que jogou na ponta esquerda Hoje Agora nada né Torcida reclama Pra caramba Não foi nada O Eliakim Vai jogando Como o segundo atacante O Brian faz A função do 9 A equipe Do Coxim A gente vai tentando Entender como se Disposta em campo A equipe do Coxim Vai pra um escanteio Perigoso A equipe do Coxim A equipe do Costa Rica Vão com seus Grandalhões pra área João Teixeira Edson Quintanilha Kaique Marcos Inícios Todos ali Pra tentar evitar O Bruninho É o mais avançado Aqui pra tentar Um contra-ataque Quem sabe Num contra-ataque O Costa Rica Possa empatar A bola levantada Na área Quem briga por ela Vem o jogador Que é Kaique A bola passa direto Bela jogada Do jogador Do Coxim Ele aqui A bola chega Gabriel Cabeceia pra frente A bola viva Na área Ainda bate Rebate Por ali Tira O jogador Que é O Marcos Inícios Agora o Costa Rica É o passe Bola alçada No fundo Vem a equipe Do Coxim Ayrton Lucas Com a 14 E aí ele entregou A bola pro Quintanilha É o Ayrton Com a 14 Rogério Ele vai fazer Na lateral esquerda Mesmo O Elber Que é o 6 Tá vindo pro meio E o Ayrton Eles trocaram Eles tão num 3 Sistema com 3 zagueiros Mesmo Vai pra cima O Coxim Pensando que eles Iam dar uma segurada Talvez tenha dificuldade Mas vai pra cima Tá jogando pra vencer Coxim que teve Alguns jogadores Suspenso Foge o nome deles Aqui agora pra mim Mas são jogadores Importantes Que o Coxim perde Edson Bela virada de jogo Ela vai vir alta Será que o Gabriel Consegue dominar A bola passa Pelo Gabriel O Gabriel O ano passado Fez um grande campeonato Na viraiense Rogério Jogou 17 Dos 18 jogos Na viraiense Vice campeão Esse ano Não veio com o time O Gabriel fez A infelicidade De ter cometido Aquele pênalti Mas o Gabriel É um dos jogadores Mais efetivos Do jogo de hoje A gente tá vendo Que ele tá se esforçando Bastante Aí o Kaique Chega fazendo a falta Em cima do Zambrano Vai sair jogando A equipe do Coxim Você movimenta A equipe do Coxim Ele é aqui O Brian Também tenta O Brian rola Pra ele Aqui tá impedido Aí ele reclama E agora Eu não sei o que O Eliak Tentou ali Tentou Tentou Falar que foi Agredir Não sei o que Foi nada Toma um pito Do Ortega Dá uma catimbada Agora também Tão vencendo Então vou tentar Fazer uma Movimentação Vai fazer o jogo 1x0 Já perdeu o primeiro jogo Garante a classificação Já nessa partida Então Pro Coxim Vai sendo muito Proveitoso a partida O Craig precisa Ir pra cima Desenvolver Porque A vitória é essencial Também na data de hoje Não sei se Encaixa os jogos Rogério O Coxim faz bons jogos Contra Costa Rica E daí Contra as outras equipes Não é tão Perigoso Assim Contra Costa Rica Os dois jogos do Coxim Foram dois bons jogos Por enquanto Agora falta Falta que pode levar Um perigo danado Pra equipe do Coxim Por aqui Quem sabe Levantar essa bola No segundo pau Lá pro Marcos Inícios Quem sabe Pra um zagueiro Quem sabe Pra um João Teixeira Olha o lance de perigo Rogério Vamos chamar o gol Vamos chamar o gol Do Costa Rica O gol do empate Jean domina ela Por ali O Bruninho também Vamos ver quem Que vai levantar essa bola Pro pagode do Coxim Abraço também Lá pro Romil Do Marcão Do Daniel E toda a equipe Da Drogarias Ultra Popular A farmácia Mais barata Do Brasil 3247 2231 Na Avenida José Ferreira da Costa 1477 Lembrando que É a única Farmácia de Costa Rica Que tem atendimento 24 horas Ramiro Sete dias por semana 24 horas por dia Só a mais barata A melhor farmácia Ultra Popular Do meu amigo Daniel Do meu amigo Juvenal E família Vai levantar a bola Aqui do Costa Rica Vem o jogador Jean Bola alçada da Ayara Quem é que sobe Olha lá Vendida A bola passa Para Escanteio Para a equipe do Costa Rica Rapaz Tava maduro ali Mas Brincadeira O toquinho ali Do Coxim Foi fundamental E agora a equipe do Coxim Ela Embaçada Né Rogério Vai Vai causar Né Ramiro Já Tava falando aí Eles vão causar Agora sem parar Vão querer Catimbar no jogo Pra desconcentrar A equipe do Crec Então Tem que ter cabeça fria Ir pra cima Continuar jogando Como tá Daqui a pouco O gol vai sair Só ter paciência Vai ser agora Rogério Olha o Jean Bola levantada na área Quem é que sobe ali João Teixeira Bateu Ela tira a tinta Quase Quase O Costa Rica faz Aos 36 e 45 O Costa Rica Chega Perigosamente A meta do goleiro Dida É tiro de meta Para a equipe do Coxim Faltou Indo 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 Do gol Ramiro Passou muito Perto Se vai dentro Do gol Eu acredito Que era Tinha endereço Então Tá perto Tá perto E só o Costa Continuar jogando Indo pra cima Desse jeito Que a gente vai conseguir O gol de empate Rogério Quero mandar um abraço Especial Para todas as famílias Né Rogério Março Março Mês das Mulheres Um abraço A todas as mulheres Ali no Crec Tem a Dona Mônica E a sua equipe da cozinha Formada só por mulheres Também tem a Thaís Isoterapeuta Né Rogério São as mulheres Que trabalham no Crec Mas também todas as famílias Né Mandar um abraço Pra família Desde quem trabalha Na limpeza Organização Dos motoristas Da comissão Ali Do seu Fernando Strigueta Do seu Reinaldo Ótimos profissionais Também a família Do Betinho A família do Rodrigo Do professor Finaz O técnico Do Valdeiro Seu auxiliar Aqui da imprensa Também né A família do Rogério Do Garcia Minha Vai chegando Costa Rica Já já completa Olha a batida De longe Edson Jogada anterior Né Rambiro O jogador Do Cochim Se jogou Né Fez um voo Ali E reclamou Né cara Eu não entendo Isso Se jogou Tentou Fazer aquele Golpe do Superman Ali Mas ele só Tava voando Sozinho Caiu sozinho E pediu falta Vai entender Agradecer também Rogério A família dos atletas Da comissão técnica Dos atletas Dos nossos patrocinadores Também Também mandar um abraço Ao Poder Executivo Legislativo Judiciário de Costa Rica Que são parceiros Da equipe do Costa Rica Mandar um abraço Pra toda a Polícia Civil Mandar um abraço Lá pro Braga Pro Hélio Biberg Pra toda A Polícia Civil Em nome do Delegado Johnny Também doutor Kaique Ducati Que agora vai ser Promotor de Justiça Recuperar a bola Luiz Luiz tenta passar Aí Ele tentou O passe do Invisível Passar no meio Do Bruninho E o Juiz Deu a falta Dá uma olhada Aqui quem tá No grupo Da torcida Do Costa Rica Esporte Clube Abraço aí pro Davidson Barros Meu amigo Toda a sua família Também ligada Suas filhas A Ayla Aurora Também a minha amiga Kate Kayane Todo mundo ligado Lá no grupo Do torcedores do Crec Impedimento Amarildo Cruz Van de Oliveira Alô Van Obrigado por estar Conosco meu irmão Felipe Scatolin Arthur Diego Felipe Carvalho Gustavo Sanera Carvalho Todo mundo aí Nos acompanhando Na transmissão Da Crec TV Obrigado Pela audiência Conosco Abraço aí Pra toda a torcida Organizada do Crec Todos os torcedores Que acompanham Costa Rica Em Costa Rica Em todo o mundo Que o Costa Rica Tem torcida No Mato Grosso do Sul No interior Do Brasil Zão aí Querido Também fora do Brasil Com moradores Pessoas que passaram Por Costa Rica E sempre acompanhando As transmissões A equipe do Costa Rica Já vai chegando Pelo lado direito Quintanilha Cavaera Pra buscar o Jean Chega rascando Ali por ali A equipe do Cochinho Bola pra frente Bola pra frente A bola chega no João Teixeira Também bate pra frente Virou um bom meu boi Marcos Início Vai brigar por ela Ele cabeceia A bola explode Vai ficar entre o Brian E o Gabriel O Brian chega Faz a proteção O Gabriel cerca Agora chegou a ajuda Do David David com David A bola ainda A bola não saiu Rapaz Olha lá Gira pra um lado Gira pro outro O David do Cochinho Melhor pro Costa Rica Recuperou a bola Agora chega rasgando De qualquer jeito Por ali É lateral Para a equipe do Costa Rica Valeu a briga Valeu a briga do David Lucena Jean Pra Gabriel Gabriel com o pé esquerdo Ajeita pra Edson Edson olha Procura o Marinho Marinho vai começar No João Teixeira Gira ligeiro essa bola João Teixeira com ela Ele olha Ele força o passe Do Jean Chega rasgando por ali O Luiz A bola vai sair De lateral Para a equipe do Costa Rica Gabriel Já cobrou Buscou o Marinho Chega a marcação Do Elber Agora o Brian O Marinho é forte Ele é pequenininho Mas ele é muito forte Ele vira a bola Lá pro outro lado Pro Michael Quintanilha Ele já domina A moleca por lá Ele bota pra correr A bola cruzada Muito Estranha essa bola A bola sai Em tiro de meta Para a equipe Do Coxinho Jogadaça do Marinho Aqui pro lado direito Inverteu bonito E aí Foi uma situação Complicada hein Ramiro Porque Eu particularmente Não tô vendo O time jogar mal Pra mim tá faltando Mais a parte efetiva Talvez um chute Pro gol A chegada Estava pra empurrar O Edson Um pouquinho mais Pra frente hein Rogério Liberar um pouco O Edson E falar Se virem por aí Deixa o Edson Um pouco mais Pra frente O Edson Ajudaria Eu acho Um pouco mais Pra frente ali Mesmo no intervalo Não trocaria Manteria O time Só daria uma alinhada Pedindo pra Alguma movimentação Diferente Concordo com você Rogério Agora o professor Finale do Menor A moleca Bem ali hein Rogério Lateral pra Costa Rica A bola vem pra direção Do Finale Finale deu aquela velha Dominada na bola A bola é do Costa Rica Pra Gabriel Chega a marcação Chegou forte O Josef A bola explode No Gabriel É tiro de meta Para a equipe do Cochin E agora o Dida Vai bem devagarzinho Lá pra cobrança Do tiro de meta O Cochin agora Tá com a faca E o queijo na mão Né Ramiro Um a zero Já vai finalizando O primeiro tempo Costa Rica Consegue chegar Ali na Nos cantos da área Né Mas a dificuldade Pra conseguir realmente Chegar no gol Do Dida Tá um pouco grande Seria bom empatar Esse jogo No primeiro tempo Né Rogério Sim seria ótimo Então vamos ver Qual vai ser a movimentação Que o professor Finale Vai fazer Caso o jogo vá Pro segundo tempo Com a vitória Do Cochin É Mas eu particularmente Vejo a possibilidade total De empate Ainda no primeiro tempo Aí tem mais alguns minutos Que dá tempo Falta perigosa 43 Rogério Mais a paradinha Para hidratação Tem pelo menos Uns 5 minutinhos Por aí E agora Uma falta perigosa Para a equipe Do Costa Rica Falta lateral Do lado esquerdo O que Tanilha Fez a falta Em cima do Liaquim E agora o Cochin Vai valorizar Não foi nada Assim demais Foi falta Mas não foi Para o Liaquim Ficar no chão É feio demais O Cochin fazer isso Depois vem os castigos Nos últimos minutos Depois chora Fala Ah louco Não Eu né cara Isso aí chama Lei da semeadura Planta colha Fica enrolando Fazendo cera Toma o gol No último minuto A bola aí Pro Pro Cochin Lá do lado esquerdo Vai levantar a bola Agora o Liaquim Tem que sair E ele é um dos altos Que poderia talvez Fazer um Um bom cabeceio Eu te falo Já vai trocar Já Parece que ele deu Oito Rogério Oito minutos Já cresce Parece que ele sinalizou Vamos ver que vai levantar A placa Rogério E é isso mesmo Teve A parada de hidratação Teve uma serinha Danadinha Do Cochin Eu acho que ele sinalizou Sete Eu vou confirmar Aqui já já Tem gente gritando sete Tem gente gritando oito Bola levantada Olha lá Que perigo Tira dali Caique A bola bate Rebate da sobra Pro Cochin Bate por lá Meu Deus do céu Rodolfo Em dois tempos Eles vão pedir mão Do Rodolfo O que que é Que eles estão reclamando Aparentemente Tá louco Cara O goleiro não pode pegar A bola com a mão E ali Tá puxando o jogador Marinho Tenta agora jogar De qualquer jeito Que isso Esse time do Cochin Eu vou te falar Sete Rogério Outra parada De contra-ataque Isso aí é pra cartão Não é amarelo A regra mudou Não Isso aí é amarelo mesmo Pode ficar tranquilo Olha lá o Bruninho Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Bruninho Bola levantada na área Corte errado A zaga do Cochin Joga pra esse canteio Ele até aí vendo Já que eles não estão Dando cartão amarelo Na hora que para Na falta No contra-ataque É aprendizado Agora o chute Do Bruninho Um pouco forte A bola passa direto E tiro de meta Para a equipe do Cochin A equipe do Cochin Tá meio nervosa A do Costa Rica Tá meio nervosa Costa Rica Tá nervosa Com dificuldade Calma O bico da área Que tem que pegar E mandar a bola Pra dentro da área Dar uma olhada Com mais consciência Vem esse Esse apavoramento E a dificuldade Pra finalizar E agora foi a vez Do Rodolfo Pagar geral Pra todo mundo ali Viu Rogério Pedindo calma Agora ele aqui Tenta cavar uma falta O Marinho melhor da partida Faz a recuperação da bola Olha o gol do Costa Rica Vem Bruninho Quatro contra três Agora cinco contra cinco Chegou Solta a bola Bruninho Rolou a bola aqui pra Edson Edson domina a menina Ele ajeita A molecota Vai bater direto Edson A bola explode Do Joseph A bola vai saindo Escanteio Chega Salva A equipe do Cochin Manda pra frente Domina Gabriel Gabriel dá o tapa Busca o Edson de novo Eu gostei do Edson Chegar batendo Falei com o Edson Um pouco mais pra frente O Edson chegou Soltou-lhe o bambu nela Quase Quase o Costa Rica Marcou o Joseph Por ali A bola chega Pra Gabriel O Gabriel levantou A hora na área Olha o Marcão Vai fazer Olha o Costa Rica Bola pinga Perto do gol Nossa senhora O que o David fez O David é estranho Ele tomou um gol Contra a Serki Inacreditável E agora Olha que ele vira um mortal Em cima da bola Quer se suicidar Tá doido Cara Cabeceou muito bem Tirando o goleiro Mas infelizmente Pra fora Até peço perdão Pela expressão Que é se suicidassem Que o suicídio é uma coisa Extremamente triste E tal Mas ele cabeceou o chão Ali o Rogério Perigoso aquilo Até Corrige a minha expressão Peço perdão Pela expressão Mas ali o Foi estranho Foi perigoso O que ele fez Ali Jean Jean com ela Tá amadurecendo O gol do Costa Rica Jean passou pelo primeiro Fez um zigue-zague Danado por ali Ele acha o espaço Pro David e Lucena Agora na área Ele é perigoso Vai levar pra ele de fundo A bola bate No jogador do cocheio Escanteio Tá amadurecendo o gol Quem sabe agora Alô João Teixeira Com a 13 Alô Marcos Inícius Com a 9 Pode ser qualquer um Pode ser até contra Vamos empatar agora a Crec Vamos João Teixeira Por ali Mais 6 minutos ainda Aliás Mais 7 Mais 5 4 Mais 5 minutos ainda Mais 4 Já vai bater 48 O Jean vai chegando por ali Rogério vai sair o gol Do Costa Rica por agora O Costa Rica é forte Na bola aérea Na área Caique João Teixeira Quinta Anilha Marcos Inícius Todos os grandalhões Estão por lá O Edson também Eu tô cantando o gol Do João Teixeira Ou do Marcos Inícius Vamos MV9 Vamos Costa Rica Jean capricha por ali Eu vou contigo meninos Se for pro gol Me chama que eu vou Levantar da bola Olha lá quem é que sobe João Teixeira Dida dá um toquinho Chega o Bruninho Bateu Por cima do gol Providencial Toquinho do Dida Que vai deitar E agora vai ficar uma semana Já levantou Ele ia ficar ali um semana Que o Dida gosta De dar aquela vela enrolada Enquanto não der amarelo Rapaz Não muda Não muda Quer conversar Quer resenhar Mata frango Chama pra jantar Tem que amarelar Recupera a bola Marinho A bola sai É pro Coxinho Marinho mesmo O baixo Ele é forte Ele chegou cabeceando Na frente do Brian Lateral pra equipe do Coxinho Vem Joseph A bola sobra de novo Marinho rasga Bola pro Costa Rica Agora o Marcos Vinicius Vai brigar no meio do zagueiro Pra dar aquelas velhas Trombadinhas que acontece Marinho ganhou de novo Agora levanta o pé Uma altura danada O Eliakim O juizão diz que não foi nada O Eliakim vai carregando Tem que chegar alguém cercando Agora ali vai marcar Uma falta perigosa Ele chamou a falta Rogério Oh meu Deus do céu Parou bem Parou Só devia ter parado antes Antes é Já que se for pra fazer a falta Fiz assim antes Tinha que ter parado aí Dava pra ter cercado ele também E agora amarelou Amarelou pro Marinho Amarelo o melhor jogador Do Costa Rica na partida Quando vamos bater 50 minutos Se deixar O Coxinho demora Uns dois minutos que faltam Pra bater a falta E hoje o Garcia Tá todo estiloso Com seu tênis branco Detalhes em azuis Acompanhando o Crec Ele com o uniforme Número 2 Azulão do Crec Com uma calça capra E muito bonita Patrocinador Aí sim Ardidas né Ele disse que ele É patrocinado pela Ardidas Tá ardido demais Calça apertadinha Pra ele mudar de opinião Ele tem que trocar de carça Precisa dar uma base Então apertado Aqui tá a calça dele Aquilo que eu falava Tá o Pedro O Joseph E o David aqui Eles fazem uma linha de 3 Mesmo a equipe do comercial É um 3-5-2 Tem hora que vira 3-4-3 Lance perigoso Vem Elber O autor do gol Ele é perigoso Do lado o Rodolfo Eu confio mais em você Rodolfo Partiu Mateu Rodolfo acompanhou Tranquilo Tiro de meta Para o Costa Rica Vamos para o minuto final Costa Rica fez gol No minuto final Lá em Costa Rica Contra eles Quem sabe de novo Rodolfo Mandou a molecota Para aqui Para o Marcos Início Ele vem brigar por ela A bola fica ainda Para a equipe do Cochin Elber Ele gira a bola Para a frente Vem Brian Cercado Pelo Gabriel Nossa Que pedalada estranha Do Brian Para Luiz Para o Brian de novo Ele tenta o tapa Para o Luiz Vai valorizando o tempo Vai jogando inteligente A equipe do Cochin Vai levando a bola Para o fundo Brian de novo A bola explode No João Teixeira Luiz fica com ela A segunda bola Sempre do Cochin Foi inteligente o Luiz Recupera a bola A equipe do Costa Rica Último lance Do primeiro tempo Quando termina Em cima da pinta O Ortega 1 a 0 Para o Cochin Rogério A equipe do Costa Rica Vai perder no primeiro tempo Ainda tem muito tempo Para virar Empatar Virar O Crec é líder Da competição Já já vamos vir Com os resultados Dos outros jogos Rogério Já já vamos vir Com os resultados Dos outros jogos Por enquanto O Cochin Vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 Ainda tem muito jogo O Costa Rica Muito melhor na partida Mas o Cochin Não é bom O Cochin Contra o Costa Rica Joga bem Contra os outros É outro Cochin Mas contra nós Rapaz É Copa do Mundo Copa do Mundo Contra a gente Está jogando Dourados e Operados Carapó Já já vamos falar Para vocês Está jogando também O Comeraro Já já também Vamos vir com resultados Também vamos vir Com o resultado De EVM Novo Descansando Aqui da Uanense Descansando A Serque Por enquanto Vai dando Costa Rica E aqui da Uanense Por enquanto O Crec é líder Geral Mas vai perdendo As vantagens De empatar Poder empatar Um jogo Vai ter que vencer Todos os seis jogos Para não depender De outros resultados Aí Quebrido Costa Rica Vamos para o intervalo Comercial Voltando já já Você está na CrecTV Torcemos juntos com você Empurrando a Cobra do Norte Do peito na bola Na raça É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração Do peito na bola Na raça É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração Sou a defesa Uma muralha Atacante Que faz gol O time Que vai pra cima Sou azul e branco Sou o Crec Sou O peito na bola Na raça É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração No peito Na bola Na raça É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração É a Cobra do Norte Do meu coração É o azul e branco Do meu coração É a Cobra do Norte Do meu coração É o Crec em campo É o Crec em campo O nosso campeão É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração É o Peito na bola É o Peito na bola É o Crec em campo É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração É a Cobra do Norte É o Peito na bola É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração É o Crec em campo É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração Sou a defesa Sou a defesa É uma muralha Atacante Que faz gol O time Que vai pra cima Sou azul E branco Sou o Crec Sou Do Peito na bola Na raça É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração No peito Na bola Na raça É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração É a Cobra do Norte Do meu coração É o azul e branco Do meu coração É a Cobra do Norte Do meu coração É o Crec em campo É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração É a Cobra do Norte É a Cobra do Norte É o Crec em campo O nosso campeão Salve, salve A sua bandeira É a Cobra do Norte Do meu coração É a Cobra do Norte 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 É o Crec em campo O CREC é o CREC. É a cobra do norte do meu coração, é o azul e branco do meu coração, é a cobra do norte do meu coração, é o CREC em campo o nosso campeão. O CREC é o CREC. 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 Intervalo de partida aqui entre Costa Rica e Coxinho. O CREC vai vencendo o CREC por 1 a 0, depois de um pênalti que foi feito por Gabriel em sua estreia. Muito bem batido, foi deslocado o goleiro Rodolfo e sai na frente o Coxinho. O CREC fez o CREC fez no primeiro tempo que a gente não pode falar que foi mal, mas pecou nas finalizações e por enquanto não consegue o empate. Vamos ver as movimentação, vamos ver as movimentação, vamos ver as movimentações que o professor Finazzo vai fazer agora no intervalo para o segundo tempo. Um abraço aí para o meu grande amigo e irmão Rodney Cesar. Vamos virar o jogo. Está bom, estamos bem. Só dar uma caprichada no passo final e aproximação no último setor próximo ao gol que sai. Concordo plenamente contigo, Rodney. Costa tem que ter um cara que flutua entre os atacantes e o meio de campo, senão não vai. O cara que fica oscilando entre os dois setores. Um cara vindo de trás e batendo o Júlio Pfeiffer. Alô, meu primo, Michael Costa. Bom é o time do Coxinho que briga para não cair. Deve ser de cansaço. Deve ser de cansaço. O Ramiro está perguntando aqui para o Michael como é que está o jogo do Corinthians de São Paulo. Nem sei qual que é, né? Estou por fora. Não tem que estar fora, né? Eu sei que estou zoando. Viviane, um abraço para você. Luiz Felipe Scatolin também. Toda a galera aí que está sempre conosco nas transmissões também da Boleiros Pantaneiros. Lembrando que no mês que vem a Boleiros Pantaneiros vai estar de volta com mais um grande campeonato municipal lá em Costa Rica transmitindo aí para o Brasil inteiro o futebol amador que a galera ama de paixão. Tá bom, gente? Matheus Ribeiro Comercial vai ganhar e o Comerário Crec vai ganhar do Coxinho. Está prevendo aqui o Matheus Ribeiro. Luiz Leão, Felipe Carrijo, Matheus, João Vítor Nogueira. Abraço aí para o John G3 e para toda a galera que está aí conosco também. O Pivu, Flávio Pivu, Rogério Ramiro explica aí se o Coxinho sai do rebaixamento e se classifica também. O Coxinho, na realidade, nesse momento não está na zona de rebaixamento. Só o Comercial está na zona de rebaixamento, Pivu. O Coxinho vencendo, ele garante a vaga aqui para avançar para a próxima fase e não cai para a segunda divisão. Se o Crec virar e o Comercial vencer, lá com pelo menos dois gols de diferença, só vencer, o Comercial passa e o Coxinho cai. A gente vira agora o jogo no segundo tempo e aí a responsabilidade fica para o Comercial lá, juntamente com a equipe do Operário, de vencer ou não. Tá bom? A gente está próximo aqui aos últimos minutos do nosso intervalo, né, Ramiro? E aí vamos vendo aí o que vai acontecer. Arbitragem já em campo, viu, Rogério? O Ortega está por ali, o Rubeiro também, o Lavarda também. Nomes da fronteira, né, Rogério? São nomes de origens hispânicas. Arbitragem CBF hoje aqui em Coxinho, por enquanto 1x0 para a equipe do Cá. Quero mandar um abraço especial, Rogério, para o Juninho do Cipó. Juninho Cipó? Conhece o Juninho Cipó? Juninho do Quiabo? Ah, o Juninho. Mandar um abraço para o Juninho, tem acompanhado com nós a partida também para sua família, alto posto, sempre parceiro da gente, né, Rogério? Mas também mandar um abraço muito especial para o meu amigo Carlos Henrique, caixa d'água, que está assistindo com nós, mandando um abraço para o pai. Mandar dois abraços para o Iza, tá, Carninho? Dois para o Iza, dois para a sua mãe com muito carinho e respeito, dois para o seu pai, mas para o Fábio só um. Um abraço para vocês dois, tá bom? Se você quiser dois abraços, dá um abraço para o Juninho, que está feio que dói. Mas vamos que vamos. Você, meu irmão, um grande amigo que eu tenho no meu coração e é para essa vida e na outra, nossa amizade, parceiro, verdadeiro, companheiro. Que Deus te dê muita saúde, muita paz e que você continue sendo esse ser humano extraordinário que você é. Em nome da CrecTV, eu envio o nosso querido abraço a você, tá ok? Vamos começar novamente a peleia. Estamos chegando para a grande, grande decisão do primeiro turno, Rogério. Quem será o rebaixado? Será a equipe do comercial que vai empatando em Campo Grande? Será que será a equipe do Cochim que vai vencendo aqui? O Cochim vai fazendo sua parte. O Cochim precisa apenas de um empate e vem vencendo o jogo. Na verdade, ele não precisa nem empatar, ele só precisa que o comercial não vença. E é o que está acontecendo lá. O Cochim vai se classificando para enfrentar a equipe do Dourados. O Costa Rica, na sua reunião central ali, conversou com o técnico Finazzi, e o professor Valdeiro Santos também chegou ali no coxicho de orelha deles ali para reorganizar a equipe do Crec e jogou melhor. É só uma questão de reorganização e finalizar, como bem disse o Rodney, esse último passe para chegar no Marcos Inícius. Uma bola que até agora não chegou uma bola para o Marcos Inícius dominar e fazer alguma coisa. Só para brigar. Quem sabe agora, nesse primeiro tempo, nesse segundo tempo, para que o Costa Rica empate e vire o jogo, eu tenho certeza que na hora que empatar, vai virar um caicá e danado. Vai começar o jogo. Quem vai soltar a bola agora é a equipe do Cochim. Começa o segundo tempo. E o Cochim vai ser. Esse segundo tempo promete ser duro. O Cochim vai lutando com as forças que tem. Faz uma boa partida, mas eu creio que foi melhor. Começa aqui então. Já vai trabalhando bola a equipe do Cochim. Bela jogada. A bola não sai do Ayrton. O juiz diz que sim. Saiu mesmo. A gente confere. A bola saiu. Lateral para a equipe do Costa Rica. Já batido pelo Bruninho. O Bruninho começa com o Kaique. Kaique para o João Teixeira. João Teixeira dá o tapa buscando o Gabriel. O campo, Rogério, ele é bonito, ele é bom, mas ele... Tem hora que você vê que a bola vem rolando e de repente a bola espirra. Não sei se é buraco, se é areia, o que é. Ou se tem uma parte mais macia ou outra mais firme. Mas não é um campo assim que a bola rola com o tapete. Mas é um bom campo aqui na cidade de Cochim. Dá para jogar um bom futebol. João Teixeira. João Teixeira vai buscar o Gabriel. Bela jogada do Gabriel. Deixou para trás já o Joseph. Ele toca a bola. Busca o David Lucena. O David Lucena faz a jogada. Bate e rebate por ali. Chega a marcação do Joseph. Recupera a bola. O David briga por ela. Bate para frente a equipe do Cochim com o Pedro. A bola só abre para o Marinho. O Marinho para Jean. Jean dá o tapa para trás para Kaique. Kaique domina ela. Vai buscar o jogador que é Michael Quitanilha. Quitanilha acelerou. Botou a equipe do Cochim para correr. A bola chega em Bruninho. Chega a falta marcada por ali. O juiz disse que não foi nada para mim. Foi falta. Falta do Eli aqui em cima do Bruninho. Aí o Ortega deixou passar. E agora... O Cochim reclama muito. Mas o Cochim não está podendo encostar também. O Cochim está aparecendo quando você vai na praia, Rogério. Queima do sol. Não pode encostar. João Teixeira. Trabalha com o Gabriel. Vamos ver se vai mudar um pouco a equipe do Costa Rica quando estiver com a posse de bola. Para Edson. Edson para Marinho. Marinho. Já gira para o Gabriel. Vai chegar a marcação. O Gabriel está de primeira. Faz a falta de novo a equipe do Cochim. E agora o árbitro tentou dar vantagem. Foi bem o árbitro Ortega agora, Rogério. Ele deu a sequência no lance. O Costa Rica não teve a vantagem. Ele marcou a falta em cima do Marinho. O Costa Rica vai levantar a bola lá para o pagode da equipe do Cochim. Você vai observando, né, Ramiro. A equipe do Costa Rica consegue se manter ali atrás. Vai cadenciando o jogo ali. E impondo dificuldade para a equipe do Cochim. Mas a última bola está faltando realmente. Como disse o Rodney. Está faltando de verdade essa última bola para pegar e finalizar. E conseguir o gol de empate. Esses primeiros minutos aí o Costa Rica no campo de defesa do Cochim sem parar. Então está perto. Está perto. Costa Rica vai para cima. E daqui a pouco vai empatar o jogo. E nós vamos virar hoje. Ele pediu para o Zambrano arrumar alguma coisa no short ali. Rasgou o calção do Zambrano. Aí o Zambrano colombiano vai ter que vir aqui trocar o short aqui. O Zambrano vem bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Aí não tem cartão. Aí os caras vão fazendo o que quer, né. Olha lá. Não saiu ainda. Já cobrou a bola. Costa Rica. Agora segurou dentro da área. Ali o juiz diz que não foi nada. Em cima do David. Bate para frente a equipe do Cochim. É lateral para a equipe do Costa Rica. Aí não tem gandula agora. Olha lá. Brincadeira isso aí. Não tem gandula para pegar a bola. Não tem literalmente. Não tem, não tem. Não tem gandula literalmente. A verdade, Rogério, eu não vi nenhum gandula no estádio, para te falar a verdade. Pode ter? Pode. Eu estou falando que eu não enxerguei. E agora vai vir o cartãozinho, o Zambrano. E agora vai virar uma confusão, Rogério. Porque eles falam que o quarto árbitro autorizou. O Ortega disse que não. E o quarto árbitro está fazendo que não. Fez que não ali. E a verdade é que o Zambrano toma cartão amarelo. Mas vira nada, porque o Costa Rica está sendo prejudicado, Rogério. Realmente não tem gandula no estádio. Não vi nenhum, Rogério. Realmente não tem. Agora o Zambrano tem que vir aqui trocar o calção. Será que tem outro calção ali com a numeração, tudo? Preocupação para a equipe do Coxinho. Costa Rica não tem nada a ver com isso. Um a menos. Tem que ir para cima. Bela jogada do Quintanilha. Ele pisa a rabisca por ali. Já rola a bola para o Amarinho. O time armado por lá. A bola chega no Bruninho. O Bruninho vem buscar a bola para a Edson. Vai vir a batida. O Edson ganha na força. Passou pelo primeiro. Bela jogada. Corta, Pedro. Ia deixar o Lucena na cara do gol. Rasgou por lá a equipe do Coxinho. Não tem mesmo lá, Rogério. Tem um gandula. Tem um lá de laranja. Um sobra fazer a lateral todinha, né, Rogério? E agora, Rogério? O técnico, pelo jeito, não tem o calção lá. Ele vai trocar. Vai sair o Zambrano para a entrada do 18. Para a entrada do 18. Que é o Tales. Vem Costa Rica. Bruninho. Vai sair um grande jogador deles ali, Rogério. Agora, a bela jogada do Bruninho. A bola vai chegando lá no Luciano. O David domina. É o Gabriel. Ele olha. Ficou longe. Tem que encostar mais na equipe do Costa Rica. Com um a mais. Tem que aproveitar. Bruninho. Bruninho. Acheita a bola. Fechadinho, fechadinho. Os nove jogadores de linha da equipe do Coxinho. Vai tentando achar o espaço. Jean. Para Edson. Bola levantada na área. Chega no Lucena. Vai brigar por ela. E agora ele vai dar... Parece que impedimento. Deu impedimento. Entendi, foi nada. E agora ele vai autorizar a entrada do Tales no lugar do Zambrano. Vai levantar a bola agora. Olha lá. Agora ele chega. Dá mais uma seguradinha no tempo. Se o Ortega não segurar no cartão, Rogério. Eles vão ficar aí, ó. Horas e horas nessa... Seis minutos jogados. O Costa Rica tem 40, mas acréscimos para poder empatar e virar esse jogo. Pelo menos empatar para manter invicto na competição. E agora ele deu falta do Costa Rica, né? Deu o pé alto do Bruninho, mas do Eliakim naquela hora ele não deu. Ô, meu Deus do céu, viu? É complicado. Abraço para o pessoal da Espaço Fitness. Dança, jiu-jitsu, jump, step e musculação. Pela jogada do jogador ele aqui, hein? A bola chega. Agora o Brian tentou cavar uma faltinha. Esse time do Coxinha é embaçado. Bola do Rodolfo. Já sai jogando com o Marinho. Eu tenho a sensação que se esse time do Coxinha jogasse, era forte. Mas fica numa muagem, rapaz do céu. João Teixeira, para o Marinho. A equipe do Costa Rica vai ficando um pouco nervosa. Kaique. Começa no João Teixeira de novo. O tempo vai passando, a dificuldade do gol não chegar vai deixando a equipe ainda mais nervosa, né? E a construção de jogada para frente não sai. Estava pressionando agora que o Coxinha, depois de todos esses primeiros minutos, conseguiu pressionar um pouco e avançar o campo de defesa do Costa Rica. Mas é pé no chão e organizar a equipe para pegar e ir para frente, né, Ramiro? Tem condição de pegar e fazer gol. Já está mostrando isso, então. É só pegar e manter o foco. Daqui a pouco vai sair esse gol de empate. Rogério, é que não foi treinado isso. Mas eu acho que eu sacaria o Kaique e colocaria o Alisson para ser mais um para rasgar ali e quebrar essas linhas defensivas da equipe do Coxinha. O problema é que na hora do contra-ataque vai ficar bravo. Ali brinca com ele o Quitanilho, o Quitanilho e o Eriakim. O Eriakim, que jogou muito contra o Léo, agora hoje vai infernizando ali a vida do Quitanilha. Procura o Ayrton. Ayrton levanta a bola na área, não é perigoso. E agora fez a falta a equipe do Coxinha. O Tales faz a falta no jogador Marinho. Dá até medo, Rogério. O Marinho com o cartão amarelo. Não sei não se eu não vim com o Guilherme também, viu? No chão está lá. Parece que é o Jean. É o Sete. Lucena. Será que está cansado? Será que não? O Jean está ali. É o Sete e o Lucena mesmo. Lembra que o Lucena chegou quinta-feira. Treinou na sexta. E hoje já está aí. Está sem chuteiro lá, Rogério. Parece que rasgou até a meia, né, Rogério? Olha lá. Exatamente. Rasgou o meião na compisão que teve. Rasgou o meião do Sete. Nove minutos e quarenta jogadas. Você está na CrecTV. Torcemos juntos com você, levando o Crec onde o Crec estiver. Vamos, Cobra do Norte. Eu vou empurrar a cobra por aqui. Quem sabe o empate é já, já. Vamos para cima deles, Costa Rica. Agora é o Costa Rica que tem um a menos. Porque o David está ali sendo atendido. Jean. Os pontas, os meias estão vindo buscar a bola aqui atrás. A bola chega para o Bruninho. O Bruninho acha o espaço no Jean. Chegou rasgando por ali a equipe do Cochim. Já cobrou para o Bruninho. Vai chegar a marcação. O Bruninho vai começar com o Rodolfo. Rodolfo para o Bruninho. Bruninho, Jean. Todo mundo vindo buscar. Bela bola invertida. A bola chega no Gabriel. Olha o lance de perigo do Costa Rica. Vai chegar a marca. Os inícios vêm para a cabeça. Tira dali o jogador que é de ida. O Costa Rica chega. Agora caiu sozinho ali. Onde é que ele foi? Ele deu falta do Edson. Não, do Gabriel, né? O Marinho não é porque o Marinho tomou já. Não é o Marinho que tomou o cartão. Ali foi o Gabriel. O Gabriel tomou o cartão amarelo. Olha lá. Já tem goleiro no chão. Tem jogador no chão. Vai começar tudo de novo. Vale a pena ver de novo. Só que lá estava 0 a 0. E aqui está 1 a 0. Vamos, Costa Rica. Vamos, Costa Rica. Já já deve vir a alteração ali. O Lucena vai voltando. Meio mancando. A bola vai chegar para o Rodolfo. O Rodolfo acompanha. A bola bate no Rodolfo. E escanteio. Agora o Rodolfo saiu mal, hein, Rogério? 1 a 0 para o Coxinho. Costa Rica vai perdendo sua invisibilidade. O único invicto do campeonato vai caindo. Tem 30 minutos mais acréscimos para mudar essa história. 33, 34 mais acréscimos. Professor Rodrigo leva todo mundo para o aquecimento. Bola perigosa para a equipe do Costa Rica. Tira! Dá-lhe o jogador que é o Kaique. Rapaz, você é na Betis, Rogério. Era uma para trás, né, Rogério? Uma para trás, né? Saiu ali, deu a coxada na bola. O Kaique não conseguiu. Tirou para trás. Sorte que não foi no rumo do gol. O Costa Rica com dois zagueiros. E o Luciano não vai aguentar, Rogério. Olha lá, ó. Acabou de chegar. E já lesiona. Tomara que não seja nada mais grave. Por lugar dele tem o Alisson, tem o Luan. Ele chamou o Alisson. O Alisson estava até meio machucado, rapaz. Será? Ele vai tirar o jogador de velocidade e vai colocar o de armação. Eu achei que ele ia vir com o Alisson, não com o Alisson. Vai mexer a equipe do Costa Rica. Vai sair o número sete, David Lucena, para a entrada do número vinte, Alisson. Podia vir o Alisson também, já, já. Olha lá, a bola levantada. Tira de novo a equipe do Costa Rica com o João Teixeira. Todo mundo, para mim, estava impedido ali, hein. Mas a bola sai, é lateral para a equipe do Costa Rica. Vai mexer o Costa Rica. Entra Alisson com a vinte. Sai o número sete, David Lucena. Gabriel. Busca Jean. Nossa, Jean. Tenho sorte por ali, a bola bate, sobrou para o João Teixeira, que rasgou para frente. A equipe do Coxinho chega dando tortózinho de lado. A bola sai, é lateral para a equipe do Crec. A equipe do Cochinho sobe a marcação. Vai acuando a equipe do Costa Rica e não consegue sair ali do setor defensivo. Tira de novo a equipe do Cochinho. Agora o Costa Rica deixou um para o outro, daí fez a falta. João Teixeira, já começa com o Rodolfo. É esse nervoso que o Costa Rica não precisa ter. E se fosse um mata-mata? Nervoso, calma, vamos jogar a bola. Tem que ter calma. O time, né? Estava pressionando agora até no começo do primeiro tempo. Estava bem melhor. Conseguiu chegar. Fez jogada dentro da área. Tem reserva, então. Tem que ter calma. Tem que ter calma agora e ir tocando a bola, colocar o Coxinho na roda aí e a Armanda jogada aos poucos. Costa Rica tem condição de ir para cima. Fazer o gol. Então é só ter paciência. Agora tenta a jogada pelo lado esquerdo, a bola passa direto, o Jean não consegue chegar nela. O Alisson entra, vem fazer a função do 10, o Jean vai cair pela esquerda. E agora ele vai dar lateral para a equipe do Coxinho. O jogo vai ficando amarrado, perde muita qualidade o jogo. O jogo travado, o jogo difícil, estudado. O Costa Rica vai perdendo o jogo. Vai cair no time que estava invicto. Um golzinho, Costa Rica. Vamos para cima deles, Costa Rica. Pedro, bola para frente. Agora o Coxinho se livra da bola. Vem Rodolfo. Sobe a marcação do Coxinho. Costa Rica vai saindo apertado. Vem para Marinho. Kaique. Vai dar o passo de segurança no Marinho. Marinho para Kaique. Vem aqui no Quintanilha. Vem. Vem. Agora ele deu tapa na frente para ninguém. É o primeiro jogo titular do Kaique. É assim mesmo. A equipe do Costa Rica briga por ela. Vai subindo o Coxinho. Tales. Chega a marcação. Marca os inícios. Para Marinho. Marinho para Edson. Olha o contrato com Costa Rica. Jean. Para Alisson. Marinho com ela para o Bruninho. Agora o Marinho errou. Crack TV torcemos juntos com você. 17 jogados. O Coxinho vai conseguindo um grande resultado. Marinho recupera ela. Começa com Edson. Edson para Jean. Vem a marcação. Jean. Para Bruninho. Deixou de primeiro para o Marinho. Vem a batida. Trava a equipe do Coxinho. Levanta a torcida. Agora o Marinho chegou explodindo nela. A bola ainda bate no jogador do Costa Rica. E sai lateral para a equipe do Coxinho. O Coxinho também tem que ter sorte também. Ayrton. Bela jogada. Recupera a Quintanilha. Para Bruninho. Bruninho para a Quintanilha. Apertado. No meio de dois. Ele sofre a falta. Falta perigosa para a equipe do Costa Rica. O que vai levantar a bola lá no pagode do goleiro Dida? Essa aí agora, Ramiro. Eu colocava dois jogadores aqui atrás. E oito lá dentro. Está precisando com todas as forças de fazer o gol de empate. Então só deixava aqui atrás dois zagueiros e o restante ia em massa lá para dentro. E eu já vinha, Rogério. Que vinha para o tudo ou nada. Bruninho na cobrança. Vamos empatar agora. Vamos João Teixeira. Vamos Martinício. Vamos Quintanilha. Vamos Edson. Partiu o Bruninho. Bola no segundo palo. Vem no primeiro. Tira dali a zaga. Estou alçando ali com o Quintanilha, né? Mas o zagueiro do Cochim chegou antes. Era para dar a casquinha, né? Os grandão estava tudo lá atrás. Chegou bem o zagueiro do Cochim. Mas é mais uma jogada. Bem o Alisson. Lanço de perigo. Costa Rica vai para cima. Vai tentar o gol de empate. Dezenove jogadas do segundo tempo. CrecTV. Jean inverte. Acaba voltando porque ele é menor. Vai levantar a bola. Alisson agora na batida. Vamos, Martinício. Vamos, Martinício. Vamos, João. Bola levantada. Quem é que sobe no Costa Rica? Sorte do Cochim. A bola passa. Chega no Jean. Jean para o Bruninho. O Bruninho levanta de novo. Vai o Quintanilha brigar por ela. O Edson chega na pressão ali junto com o Pedro. A bola sai em tiro de meta para a equipe do Cochim. Já, já a equipe do Cochim também vai começar a cansar, Rogério. Correu uma barbaridade essa equipe do Cochim. Vai fazendo um bom jogo. O Costa Rica jogou melhor no primeiro tempo. No segundo tempo vai tentando achar um bom futebol. Mas coloca muito o coração. Vai para cima. Marca os inícios. Rasga dali, David. A bola não sai. Rapaz, até isso. Os caras estão com sorte. Olha lá. Rasga de novo. A bola sobra para o Kaique. É agora, Rogério. Marinho. Bela jogada do Marinho para o Bruninho. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. A bola vai para o Quintanilha. Bola levantada na área. Para quem? Passou por todo mundo. Chegou ainda lá no jogador aqui. Jean. Jean. Cruzamento de novo. Tira. Bate e rebate. Edson briga por ela. Sobra para o jogador do Cochim. E agora toma e contra-ataque do Cochim. O Eliak impede. Tem mais jogador do Costa Rica. Já não tem mais a mesma perna para repor. Você já vê claramente o Cochim na tentativa de saída aqui. Quando a bola chegou aqui no meio do campo, os jogadores já estavam praticamente sem perna. Provavelmente daqui a pouco começam as câimbras e começa a caideira. E eles estão com o placar no seu a favor? Vai se segurando muito bem o Cochim. Mérito total. Edson. O pênalti foi um passo de má sorte aí do Gabriel, que acabou, chegou atropelando dentro da área. Acontece, com falta de cuidado, muita vontade, fez o pênalti e o Cochim vai aos seus méritos aí segurando o placar de 1 a 0. Quinta anilha, pedalou, levou para o fundo, chega a marcação. Quinta anilha, rola atrás. Tem o Alisson. Foi nada não. Foi nada não. Aí não. Para mim não foi nada, Rogério. Se o replay mostrar diferente, mas para mim não foi nada. Cartão amarelo para o Alisson. O Alisson chegou, dominou a bola. O movimento de braço, né, de abrir. E agora ele vai chamar a atenção que do banco amarelou aqui o técnico ou o jogador, não dá para saber? Não, foi no banco. Técnico. O técnico também deu uma enfeitadinha, para ser a maior, mais fácil, eu acho, a equipar com ele. O cara está amarelo, então, para o vinte, Alisson. Vai vir o Guilherme, Rogério. Agora ele tentou cavar a falta, até ele reclamou, dele mesmo, Rogério. Vem, Bruninho. É, olha aqui, foi escorado com a anilha. Olha o Bruninho, lance perigoso. Ele acha o espaço, chegou a marcação do Pedro. Marcos Inici fala onde ele queria a bola. Olha lá, começou. E agora começou, né, Rogério? Parece que eu nem tinha avisado que isso ia acontecer, né? Que ia começar o caicá e danada do coxinho. Totalmente sem perna. O operário abre o placar lá nas moreninhas. O comercial vai sendo rebaixado. Resultado que vai derrubando a Sérgio, que para a terceira colocação. Vai derrubando o comercial para a Série B pela primeira vez na bola. O comercial que já jogou a Série B, por não, não quis jogar a A naquele ano. Voltou, subiu de novo. Mas na bola é a primeira vez que vai caindo na história comercial. Segundo o maior campeão do estado. O maior finalista. Tem nove títulos. Jean. Já vem duas. Vem o Guilherme e vem o Alisson, Rogério. E agora, um contra quatro. E sobrou a bola para o jogador do coxinho, que é o Brian. Já recuperou a bola. Edson com ela. Deu tapa na frente. Tenta brigar o Gabriel. A Brown fica para o Pedro. Alça a bola para a frente. O Costa Rica pode abrir mão de uma pessoa no sistema defensivo. Eu acho que pode ser que seja isso. O Alisson tenta. Você vê que o coxinho tem dificuldade para chegar. Está ficando com dois jogadores atrás. Está sofrendo espaço. Então, tira um jogador de trás. Coloca alguém para armar melhor. E vai para cima com tudo ou nada. É essencial ganhar um jogo desse. Não dá para pegar e aguentar ainda mais. Nesse momento do jogo, que o coxinho já não tem perna para pegar e conseguir dar contra-ataque. Tem que ir para cima com tudo. O Costa Rica para empatar. Bola na área. A bola não chega no Marcos Vinícius. A bola tem que chegar no centroavante. Nada, 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 nada. O Bruninho ficou só com a bola, cara. É brincadeira, viu? Ele vai tirar o Quintanilha. Falei, ele tinha que abrir mão de um da defesa. Não tinha jeito. Ou era o Quintanilha ou era o Kaique. Ele tirou o Quintanilha. Entrou o 17. O Alisson. E ele tira o lateral esquerdo e coloca o Gabriel e coloca o Guilherme. Vamos ver como que ele vai remontar essa equipe. Sai os dois laterais, Rogério. Abre mão de um defensor. Bom, agora vamos ver como que ele vai fazer. Se o Guilherme começa atrás, como é que vai ser? O Marinho mesmo amarelado continua em campo. 1 a 0, coxinho. 25 minutos do segundo tempo. Vai ganhando tomos dramáticos. Foi irmão do Brian. Foi irmão do Brian. Demorou a pitapo. Jean. O Alisson parece que entrou na lateral, Rogério. Ele e o Guilherme. Parece que o Costa Rica vai sem... Vai abrir mão dos laterais, literalmente. Para Gabriel. Ou para Guilherme, desculpa. Rasga o coxinho. O coxinho é só bumba ou meu boi. É bola para o mato que o jogo é de campeonato. Bola não tem. Já caiu mais um do coxinho lá sem ninguém. Aí levanta, ó. O técnico, o juiz mandou seguir, ó. Levantou correndo, ó. Você tem que tomar cartão amarelo, rapaz. Isso é simulação. Isso não é futebol. Isso não é futebol. Recuperar a bola, equipe do coxinho. Vem o coxinho. Luiz. Luiz Felipe. Abre bola para o lado direito. Ele pedala, vai para cima. O João seca. Deixar pedalar, né? Tem que chegar em cima, né, Ramiro? Já recupera a bola, vai sair jogando. E agora ele vai dar falta do jogador de coxinho. Simulação. É. E vai tomar cartão. Simulação. É isso aí. Foi bem o Marvito. Essa simulação, essa cera tem que ser punida com cartão. Olha como essa gente se expulsa, Rogério. E para. Vem Alisson. Dá o tapa. Agora lance perigoso. Vem o Costa Rica. E agora errou tudo por ali o Alisson. Chegava perigosamente a equipe do Crec. Vem o forte, o passe e a bola sai para a equipe do coxinho. É parado de hidratação? Será? Vamos confirmar aqui. Parado para hidratação. Parado para hidratação mesmo, Rogério. Vamos para a parada de hidratação. Crec vai ter pouco mais do que 20 minutos, 22 minutos aí. Já com os acréscimos para tentar fazer o golzinho de empate, Rogério. Que garante o Costa Rica, a primeira liderança geral. Que garante o Costa Rica, que só depende dele mesmo para chegar até a final sem outros resultados. Com resultados favoráveis a ele. Que garante a invencibilidade. O Dourados vai vencendo por 2 a 0. Vai diminuindo o saldo. O Dourados vai vencendo o jogo por 2 a 0. Vai baixando a diferença para 13. 3, quer dizer, de saldo. Eles tinham 5 de diferença para o Costa Rica. O Costa Rica tinha 5 para eles. Vai baixando para 3. O Costa Rica vai continuando líder geral. Mas vai perdendo a oportunidade de poder empatar no mata-mata. Resultado, Rogério. Que mais ruim psicologicamente do que na matemática. Você vai vendo claramente que o Costa Rica já coloca uma certa dificuldade da saída de bola do Cochin, né, Ramiro? Está nítido isso. Vamos ver como é que vai ser a visualização por parte do técnico Finazzi também. Da equipe em si, né, se esses dois jogadores vão entrar pelas laterais indo mais para cima e esquecendo um pouco mais da defesa. Ou se entrou realmente por pura adaptação do jogo, né, Ramiro? E não é característica do Guilherme, né? O Guilherme é um jogador mais de velocidade. Então, o Alisson ainda até faz do lado de lá. Vamos ver se ele vai virar um 3-5-2 ou um 3-4-3. Mas não foi ninguém para a área. Isso aí, às vezes, talvez empurrasse o Edson para a área. Para ter dois homens na área. Não sei, não sei. O Guilherme veio para a direita. O Alisson está lá na esquerda, realmente. Aí eu não entendi muito essa substituição, não. Já temos, então, Rogério, com esse resultado, por enquanto, lá de Campo Grande. Vai dando Dourados e Cochin. Costa Rica é aqui da ONN. Operário e Novo. E Viemo e Cerque. Marinho. Trabalha Caíque. Pelo lado esquerdo de campo vai chegando o Costa Rica. Lembrando que o Gabriel chegou essa semana. Teria que, talvez, substituir ali pela parte física também, né? O Alisson também chegou agora lá. O Alisson chegou. Então, é normal. E o Costa Rica está com o ano e o Cochin. Então, teria que abrir mão mesmo ali do sistema defensivo um pouco para ir por tudo ou nada. No final, foi corajoso. Talvez eu não entendi muito a forma que ele fez, mas não estou falando que ele fez errado. Estou falando que eu não entendi, né? A observação que deve ter feito em treino, talvez, justifique, né? Vamos ver se surtir resultado. E o que eu disse é, eu não entendi, mas não significa que está errado. Está indo bem ali. Pelo menos, eu já gostei de ir por tudo ou nada. Vai para o gol. Vai para o gol. Olha lá. Olha o gol do Costa Rica. Vai levantar a bola, Alisson. Alisson, quem é que sobe? A bola veio, bate a rasga dali. Jean. E agora errou Jean, hein? Vai dar tempo. O Rodolfo vai chegar jogando. Deu tapinha. A bola ainda chega no Guilherme. Filhar, Guilherme. Filhar. Isso. Guilherme vira o jogo para o Alisson. A bola agora vai vir na cabeça do Marcos Diniz. Vem, bola. Vem. Vem no Marcos Diniz. Bela jogada do Alisson. Ele deu o passe. A bola chega. Briga por ela. Vai a batida. Bruninho bateu. Bate e rebate. Blitz. Blitz em cima dele. Se joga. Se joga o jogador do Cochim. Briga o Alisson. Dá o tapo para a bola. Vai sair o jogador do Cochim. Agora o Eliakim está livre do lado de carro, Rogério. E se ele disparar, não tem quem pega. Está impedido os dois, né? Mas no lateral não tem impedimento agora. Tem que tomar cuidado. Dá uma melhorada. Faz uma pressão o Costa Rica. Tem que continuar nessa pegada, Ramírez. O João Teixeira faz uma boa partida hoje também. A gente tem aí mais 13 minutos para tentar esse empate no tempo regulamentar. Provavelmente mais uns 4 de acréscimo. Pressionou muito bem agora. E tem que fazer isso o tempo inteiro. Colocar o Cochim no sufoco, né? Para conseguir esse gol de empate. O coração do torcedor crequeano vai ficando apertado. O Crec não perdeu esse ano. Um golzinho já alto da torcida já torce pelo menos para o empate. Para se manter invencível. Para se manter líder. 1 a 0, Cochim. O Costa Rica vê o relógio marcar 33 minutos e 16 segundos do segundo tempo. Bola alçada na área. Tira dali o jogador Marinho. Escanteio para a equipe do Cochim. Vai de novo a equipe do Cochim. Vai levantar a bola na área. Eles nem se lançam todos, ó Rogério. Eles já se cercam por aqui. Podia sair um golzinho nesse contra-ataque, hein Rogério? Vamos, Costa Rica. Bola alçada, bola perigosa. Tira por ali o jogador. Que é o Marcos Vinícius. Mais um escanteio para a equipe do Cochim. O Cochim vai na proposta de defesa, né cara? Três jogadores manteve aqui atrás. Só o Bruninho. Costa Rica volta para se depender com força também. Mas o Cochim está bem cuidadoso em relação ao gol de empate. Vai levantar a bola na equipe do Cochim. Chega Rodolfo, faz a defesa. E agora vai tentar sair no contra-ataque. Rodolfo. Ai, caralho. Tomei um choque. Tomei um choquinho aqui, Rogério. Minha vida. Faz parte da viagem. Para ficar esperto. Para ficar esperto. Vem, Guilherme. Ele acelera o jogo. Bela jogada do Guilherme. Agora ele vai marcar a falta do Costa Rica. Tentou passar no meio do zagueiro ali o Alisson. Num passe do homem invisível, né? Vai passar no meio da parede. Não deu certo. O Alisson agora foi para cima na tentativa de atravessar ali. Mas não deu muito certo, né? A jogada boa do Guilherme. Boa jogada do Guilherme. Mas não deu bom. Talvez eu achei excelente a jogada do Guilherme. Mas talvez eu tinha que ter mandado aqui no Bruninho, que passava também. Mas foi excelente a jogada do Guilherme. Deu certo a jogada dele. O Alisson. Marcos Vinícius. Domina ela. Tem que baixar o Bruninho. A bola chega no Alisson. Recupera a bola. A bola jogadora que é Luiz. Lateral para a equipe do Cochim. Lateral para o Cochim. Vem Ayrton. Buscando o Eliakim. Ele volta no Ayrton. O Ayrton dá o tapa na frente e chega rasgando o Kaique. Nossa, e agora errou o lance para o Brian. Três contra um. Chega cercando por ali o João Teixeira. Chegou o Edson também na área. Chega o Tales. Ele segura bem a bola. Recupera o Edson que vai sair jogando. Vem Jean. Para trás não, Jean. Para trás não. Para frente. Agora tem três jogadores do Costa Rica pedindo aqui, Rogério. Ele nenhum passou. Isso que eu não entendi. Jean para Alisson. Para o Guilherme. Ligeiro o Alisson. O Alisson leva para o meio. Para Jean. Jean vira a bola. Buscando o Alisson. Bela jogada do Alisson. Rasgou o Pedro. Faz uma boa partida também o jogador do Pedro, viu Rogério? Ali ele deu falta de... Deu falta e pediu substituição o jogador do Cochim. Foi para o chão já pedindo para ser substituído. Vai ter que entrar a marca. Aí não existe isso aí que ele fez aí, mas... É para acabar, viu? Bruninho. A bola vai chegar para o Edson. Corta Tales. O Edson por cima é mais forte. A bola sobe para o Alisson. Ele tenta levar para o fundo. Marcada por dois. Chegou o Pedro. Para mim que foi falta. O Juiz disse que não. A qualidade do jogo acabou, né Rogério? Está só na vontade as duas equipes, né Rogério? Guilherme pede ela que desesperadamente a bola não chega no Guilherme. Agora sim no Guilherme. Vai acelerar o Guilherme. Para o Bruninho. Perdeu a bola por ali o Bruninho. Eles nem partem para o ataque, Rogério. E vai entrar o 21 na equipe do Cochinho. Vou confirmar quem é o 21 aqui. Agora ele vai dar a falta, né Rogério? E era cartão. Faltinha para cartão amarelo, hein, Ramiro? Foi de graça. Isso aí não, hein, Rogério? Esqueceu da bola, derrubou, carrinhou. Foi carrinho. Esqueceu da bola. Não achei que teve deslealdade ali para o amarelo. Vai entrar o João Pedro. Com a 21 na equipe do Cochinho. No banco do Costa Rica ainda, Gutz, Arthur, Vitão e Luan. Momento que ele chamou o Luan, Rogério. Aí vem o Luan Carvalho por ali. Vamos ver quem sai. Acho que faltou empurrar o Edson para a área, Rogério. O Edson sabe jogar centroavante. Podia ter botado alguém no meio e empurrado o Edson para a área para ter dois homens na área. Mas é que a bola não chegava nem no Marcos Inícius, né? Sai o Brian para a entrada do João Pedro. Um centroavante por outro. Lateral para a equipe do Costa Rica. Já batido. Guilherme. Achou o Alisson. Vai entrar o Luan Carvalho. Vamos ver no lugar de quem. Parece que vai ser o 11. Se é o 11, é o Bruninho. O Bruninho já correu para caramba. Só se for já pensando em descansar. Se for porque o Bruninho fez uma boa partida. Olha o Costa Rica, a bola vai chegando. Dida faz a defesa e salva. Quase, quase o Costa Rica empata o jogo. Da primeira bola que chegou ali para o Marcão. Ele cabeceia a bola, o Dida faz um verdadeiro milagre. Realmente saiu o Bruninho para a entrada do Luanzinho. Salvou o goleiro, né? Salvou, hein, Rogério? A primeira que chegou no Marcão. O Marcão cabeceou. Quase faz o gol. Quem sabe agora. Vamos para o gol agora. Eu vou achar mais esse gol. Cartão amarelo para o Pedro. E agora ele bateu o palma para o juiz e não tomou o vermelho. Aí, eu falo, viu? Vai levantar a bola na área o Guilherme. Vamos embora, Marcos Início. Eu sou mais você. Ali é pente, ó. Está segurando o centro avanço do Costa Rica. O Ortega tem que marcar. Vai levantar. Olha lá. Olha o Costa Rica. Tira dali o jogador do coxinho. Bola para o mato que o jogo é de campeonato, Rogério. A bola não vai sair. Saiu sim. Já vai cobrar o lateral que é Marinho. Jean. E agora mandou voltar lá atrás. Jean para o Marinho. Inverte o jogo. Inverte o jogo. Bela jogada. Marinho. Melhor da partida até agora. Ele e o Pedro. Para o Guilherme. Bela jogada. Para o Edson. Ele vai carregar para o fundo. Olha o lance perigoso. Tira dali, Pedro. Vai chegar fazendo falta em cima do Edson. Lateral para o escanteio. Para o Costa Rica. Ele já bate rápido. Para o Alisson. O Alisson vira o jogo. Cabeça para dentro aí. Fica bom para a zaga do coxinho tirar. Lateral para o Costa Rica. Vindo para os sinais. 41 e 30 jogados. 3 e meio. Mais acréscimos. Teremos pelo menos uns 5 ou 6. Caíque nela. Alisson. Para Marinho. Tenta Luan Carvalho. Luan para Alisson. Trabalha a equipe do Costa Rica. Vai tentando chegar. Fechado a equipe do coxinho. Jean. Vira abril. Ele tenta o passe. Corta mais uma vez a zaga da equipe do coxinho. E agora vai sair o contra-ataque. Ele contra quatro. Ele é rápido. Chega na marcação. Guilherme. O Eliaquim protege a bola. Bom jogador o Eliaquim. E agora ele se joga. Nada. Nada, 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 nada. Tira a equipe do Costa Rica. João Teixeira. Foi bem. Alisson. Nossa. Agora foi abraçado. Foi tudo. E daí não tem cartão. Isso aí que me mata, viu? Alisson com ela. Caiu. Bela jogada pelo lado esquerdo. Corta, Joseph. A bola vai sobrar ainda para o Jean. Jean domina ela. E o Eliaquim ficou no chão. Vamos para o jogo. Alisson com ela. Bela jogada do Alisson. Para a Jean. Para o Alisson. O Alisson vai chegar batendo. Tira dali, Pedro. Faz uma grande partida, Pedro. O zagueiro do Cochim. A bola sobe para o Costa Rica de novo. João Teixeira. Para o Jean. O Guilherme aberto por aqui. A bola vai vir para o Guilherme. Cortou a zaga do Cochim. Mais uma. É aí, ué. Isso. Chega tranquilo. A bola ainda é do Costa Rica. Tentou o Marinho. A bola sai. É lateral para a equipe do Cochim. Brigou por ela o Luiz Felipe. Ele é o Marinho. Luiz Felipe é o Marinho. O Marinho sentiu a coxa. Ah, cãibra. O Marinho correu demais, né, Rogério? E agora vai ficar o manto do Cochim no chão. Vamos, Marinho. 44. Aí tinha que ir pensando só em time. O Marinho saiu e soltou essa bola. Faltou um minuto. O Crec ainda tem uma substituição ainda. Ou já fez as três paradas? Fez as três paradas. Já não tem mais, é. Tem uma substituição, mas não tem mais parada. Vamos ver quantos minutos ele vai dar de acréscimo. Jean. O Crec com um a menos agora. Quem vai mexer é a equipe do Cochim. Vai entrar dois garotos por ali. Vem a equipe do Costa Rica pelo lado esquerdo de campo. Entra, Guilherme. Entra, Guilherme. É pra cima, é pra cima. Bela jogada. O Edson Carvalho, olha, vai bater o Costa Rica. Dida, sobrou. Marcos Inícius. O Dida salvou. Bela jogada pelo lado esquerdo do Alisson com o Edson Carvalho. Ele explodiu pro gol. O Dida fez a defesa. Quase, quase o Costa Rica consegue empatar com o Marcos Inícius. Vai sair o Eliakim. Sete minutos. Acho que é sete de acréscimo. Mas sete minutos de acréscimo. 45, vamos até 52 novamente. E o Marinho sentiu feio ali. Eu acho. Tá gemendo de dor ali, Rogério. Lansky preocupa e preocupa muito, viu? Vai sair o Elber com a seis. Pra entrada do dezesseis. Que é o Vitor. E vai sair o Eliakim com a sete pra entrada do dezenove. Que é o Guilherme. Não, que é o Nicolas. Nicolas. Aumentou pra oito minutos o acréscimo. O Costa Rica vai com um a menos até o final do jogo agora. Oito minutos de acréscimo. Tomar cartão. Vai tomar cartão. O Eliakim já tem, hein? Se é o Eliakim, já tem. Aqui não? Não, o Eliakim não tinha, não. Vem com o vermelho. Ele sempre vem com o vermelho na mão. Oito minutos de acréscimo, gritou o juiz. Mas já passou um, né? Já passou um e meio, na verdade. Faltam seis e meio pra acabar. O Costa Rica tem seis minutos e meio pra salvar esse resultado de derrota. Pra se manter invicto na competição. E o quarto árbitro não levanta. A placa sinalizando que são oito, né? Só levantou. Sinalizando que são sete. Não corrige. Guilherme. Vai virar o jogo. Entrou bem o Guilherme. A bola buscando o Edson Carvalho, que foi pra área. Fez o que eu falava. O Edson tem que ir pra área. Bom jogador. Perigoso. Vai tentar inverter aqui pro 19, que é o Nicolas. Aí era pra cartão, o juizão deixa. Faltou uma alícia ali agora do Guilherme. Vamos, Guilherme. O Costa Rica com 10. Jean vem buscar. Já chega no Guilherme. Vai chegar a marcação do Nicolas. O Guilherme corta pra dentro. Fica com a bola. A bola é do Costa Rica. Ele deu o lateral pra equipe do Cochim. Vem aí, Ayrton. Recupera a bola já o Jean. O Jean praticamente vai jogando de volante. E acertando um belo passe. A bola sobe pro Alisson. O time todo postado ao contrário agora, né? Os armadores vêm pra trás. Mas os grandão foram pra frente. Pro Guilherme. Põe na cabeça do Marcos Início, Guilherme. Bela jogada. Lanço perigoso. Olha o Costa Rica. O juiz disse que não foi nada. A bola continua com o Crec. Eu tô sentindo que o Costa Rica vai empatar. Ixi. Agora ele deu o lateral pra equipe do Costa Rica. Falta o Costa Rica ou o lateral? Lateral. Alisson. Alisson entrou bem na partida também. Entrou muito bem o Alisson, cara. Tocando bem. Bola levantada. Olha o lance de perigo. Vai tentar por lá. Não deu pro Costa Rica. Nem o Alisson, nem o Guilherme chegaram. A bola tem que chegar no Marcos Inícius. Ele que tem o poder de finalização pra um tapa na bola fazer o placar empatar. E agora o Dida vai segurar tudo que pode. Vamos a 53. Já temos 49 no relógio. 4 minutos pro fim. Eu acho que não chega a 4, viu? João Pedro. Faz a foto do Guilherme. O juiz disse que não foi nada. A bola é do Costa Rica. Vai chegar o Kaique. Kaique rola pro Alisson. Falta marcada para o Costa Rica. Alisson com ela. Deu tapa buscando o João Teixeira. O João vai levantar a bola pra frente. Buscando o Guilherme. Ele ganha no corpo. A bola sobra pro jogador de Cochim. Ele rifa a bola pra frente. Chegou bem Kaique. Briga por ela. A bola é do Costa Rica ainda. Apertado pro Jean. O Jean tem recurso. Tira dali do jogador que chegou marcando ele. Que era o Nicolas. O Jean também jogou muito a partida. Quem? O Jean também jogou muito a partida. Jogou demais, tá doido. Jean craque. Agora, num golpe de judô ali. Com 50 marcados ali. Eu acho que era de fazer com calma essa bola agora. Todo mundo na área. Todo mundo na área. Todo mundo deixa um aqui atrás. Deixa só o Jean. Mais ninguém. Só o Jean. Isso. Todo mundo na área. O Alisson na bola. Olha o gol do Costa Rica. Se for pro gol, me chama que eu vou. Crec querido. Alô, cobra do norte. Alô, torcida em Costa Rica pela Crec TV. Eu tô sentindo que é o gol do Crec. 50 e 30. Quem será que vai fazer? Bola levantada na área. Olha o Costa Rica. Bola para nas mãos do Dida. Ele vai para a torcida. Para o Luiz. Rifa a bola, equipe do Cochinho. Caique com ela. Vai tocar para o Jean. O João Teixeira já nem voltou mais. Ficou só o Jean aqui atrás. Olha o João tá chegando aqui agora. Mandou pra frente. Vai brigar mais com os inícios. Olha o bate e rebate. A bola chega no Dida. Herói. A equipe do Cochinho. Vai derrubando o líder do campeonato, Rogério. O Cochinho consegue um gol de pênalti, né, Ramiro? E faz o dever de casa segurando o placar com todas as forças que poderia. Fez uma boa partida, né? E é inquestionável a vitória diante do Costa Rica com o futebol que apresentou, né? Tem dificuldade, sim, de preparo físico. É nítido isso. Mas usou a estratégia de fazer um gol e utilizar sua defesa muito bem. Olha lá. Agora errou a saída do Costa Rica. Vai vir tranquilo. O João Teixeira gigante. Rouba a bola. Sai jogando com o Jean. E agora o Jean foi segurado. O Giz não dá cartão. A bola vem para o Guilherme. Acelera o Guilherme. Para o Edson Carvalho. Olha o gol do Costa Rica. Edson. Bela jogada. Olha o Costa Rica. Olha o Costa Rica. Olha o Costa Rica. Meu Deus do céu, Dida. Errou o passe. O Marcos Inicent ainda tentou. Quase o Costa Rica faz. Minuto final. Quem sabe a última jogada. Quem sabe o Creca ainda tem mais uma chance. E agora ele fez a falta que o jogador do Cochinho esperava, né? E além de tudo, o Cochinho ainda conta aí com o mínimo do detalhe, né? Até um pouco de sorte, posso dizer, numa jogada dessa. O goleiro Dida muito bem. Conseguiu desviar, atirar a bola de cima do pé do jogador do Crec no último segundo, na hora de completar. Então, inquestionável. O Cochinho faz uma grande partida. E leva uma grande vitória pra casa, se garantindo na primeira divisão, né? E mesmo com a situação de vitória, pra não passar dificuldade, né? Perde o jogo o Crec. E veremos aí a segunda fase. Até o próximo jogo em Aquidauana. Rogério, final de jogo. 1 a 0 pro Cochinho. Gol de pênalti do Elber. O Cochinho vence, se classifica pra enfrentar o Dourados. O Costa Rica vai enfrentar a equipe do Aquidauanense. Próximo jogo lá em Aquidauana, no estádio Noroeste. No Azulão da Princesa. Costa Rica-Aquidauanense. Caiu o invicto que restava. Agora o Costa Rica vai aproveitar a semana, treinar a semana fechada, elenco completo. E buscar o título de bicampeão que o Costa Rica tanto sonha. Fique com Deus. Da minha parte nada mais. Não quero nem falar nada. Vamos que vamos. Vamos pro próximo jogo, pessoal. No próximo domingo estaremos lá em Aquidauana. Na torcida. Nunca desistindo do crecão da massa. A gente tem certeza que dá pra se recuperar. A time vai se entrosar nessa semana. É uma oportunidade dos quatro jogadores e dos reforços que chegaram conversarem e alinharem um estilo de jogo. Infelizmente o Costa Rica também, além de tudo, não teve sorte na partida de hoje. E os gols não entraram. Fora os gols perdidos. E a gente vai na expectativa pra conseguir uma vitória na próxima partida da fase eliminatória. Forte abraço pra todos. Vamos ficando por aqui. E daqui a pouco estaremos lá em Costa Rica. Valeu, gente. Vamos indo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, salve a sua bandeira é a cobra do norte do meu coração. E o peito na bola na raça é o creque em campo, o nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira é a cobra do norte do meu coração. Salve, salve a sua bandeira é a cobra do norte do meu coração. Do peito na bola na raça é o creque em campo, é o creque em campo, o nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira é a cobra do norte do meu coração. Salve, salve a sua bandeira é a cobra do norte do meu coração. No peito na raça é o creque em campo, é o creque em campo, o nosso campeão. Salve, salve a sua bandeira é a cobra do norte do meu coração. Salve, salve, salve a sua bandeira é a cobra do norte do meu coração. Salve, salve, salve a sua bandeira é a cobra do norte do meu coração.